E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Olá, tudo bem com vocês? Tudo bom com vocês? Vocês estão acostumados já com a minha mãe aí no canal? E já viram alguns vídeos aí da minha avó, né? É, teve o que ela fez aí, que até o Salvador postou lá, que vocês viram e tal, né? Então, já tá um pouco aí querendo se acostumar com a minha avó e pediram pra ela trazer aí o react do Racionais também. E hoje ela vai reagir, galera, a Vida Louca Parte 1 do Racionais. Vamos ver o que ela vai entender aí, ela vai baixar dessa música aí. E vamos ver aí, rapaziada. Quero falar um negócio pra vocês, galera. Vai ter um link aqui do WhatsApp na descrição. E esse link aí, galera, pra você aí que quer fazer inscritos aí, que quer criar um canal, eu vou dar todas as dicas pra você aí de como chegar a 100 mil inscritos em menos de um ano, que foi o que eu consegui, né? Na verdade, a gente tem mais de 600 mil seguidores aí nas redes sociais. Então, vou ensinar tudo pra vocês nesse curso de estar com o valor bem baixo. E, se você quer tirar qualquer dúvida, vai aqui no link do WhatsApp que eu vou falar com vocês lá. Não é o meu número pessoal, mas é o número aí da empresa, Bigode Polêmico, e eu consigo falar com todos vocês lá sobre isso. Então, vai lá. E depois eu vou colocar vocês em um grupo também no WhatsApp. Vou tirar todas as dúvidas pra vocês terem segurança aí também, pra adquirir isso aí. Então, já vai depois lá e entra nesse link. Lembrando que sobre esse projeto, eu achei bem interessante, porque quando o Bigode me apresentou Racionais, que foi quando eu... Eu posso dizer que foi quando eu entrei nesse mundo do rap, né, Gustavo? Foi de trap, rap, tudo. Eu comecei... Eu tinha uma visão bem diferente. Realmente, eu nunca tinha ouvido Racionais. Talvez um carro ou outro que passava na rua, alguma coisa assim, né? Então, eu tive uma visão bem diferente. Nós, sendo cristãos, a gente, às vezes, tem uma visão diferente sem conhecer. E a minha mãe vai ser a primeira vez que ela vai ouvir. É um projeto diferente. Vamos ver o que ela vai achar. Ela também é cristã, né? Então, vamos lá. Vamos ver, né? Lembrando que é meio difícil de entender de primeira, mas depois você vai entendendo, né? Mas vamos embora lá. Vou colocar de novo, depois falou. Vou colocar aqui. Vagabunda. Queria atacar do malucão. Usou meu nome. O Pipoca abraçou. Foi na porta da minha casa lá. Botou pânico em todo mundo. Três horas da tarde e não tava lá. Vai ver. É, mas aí, bro. Tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos. Isso que é foda. Vamos atrás desses Pipoca aí e já era. E atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo. Dá meu copo que já era. E aí, bandido mal. Como é que é, meu parceiro? E aí, Abraão? Firmou, tuto? Firmou total, Abraão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa. Aí. Quer saber do seu pai aí? Lamentava, hein, tuto. Um sentimento mesmo, hein, mano? Vai ver, Abraão. Meu pai morreu. Não deixaram ele me criando no meu coroa, irmão. Você é louco. Você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Fiquei no maior neurose, irmão. Aí foram te avisar. Eles vieram me avisar, mas tá firmão, mano. Tô firmão. Logo mais, tô indo a quebrada com vocês aí. É quente. Na rua também não tá fácil não, moro, tipo. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado. Sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa. Você tá ligado, mano? Lado a lado, nós. Até o fim, mano. Tô ligado, mano. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão? Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite. Firmão, segue quente. Admiro os crente. Dá licença aqui. Mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro. Que nem um vira-lata sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será? Meu pão, dá meu brinquedo de fura, moletom. Porque os pico que me vê, com os truta na balada. Tenta ver, quer saber de mim. Não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça. Te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar. Só naquela. Se uma mosca ameaçar. Me catar, piso nela. O pico deu mó goela. Ró, pique bandidão. Foi em casa na missão. Me trombar na coab. De camisa larga, vai saber. Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha prim pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim. O bisgueiro e o bistopim. Ponto pra chamar a minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele raça. Ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi. Deu mó faia. Espírito do mal, cão. Tipo cê te saia. Galarico nunca fui. É o seguinte, ando certo pelo século. Como 10 e 10 é 20. Já pensou doido? E se eu tô com meu filho no sofá de vacilo desarmado? Era aquilo, sem culpa e sem chance. Vê pra abrir a boca. Ia nessa sem saber. Vida louca. E aí, bro? Nós tá aqui dentro, mas demorou, truta. Liga nós, irmão. Não, truta aí. Jamais vou levar problema pra você. Nós resolvem na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou. No final do ano, nós vamos marcar aquele jogo lá. Vem você, o Blue, os caras do Racionais e tudo aí. Morou, meu? Visita aqui essa graça. Fado não atravessa não. Morou? Mas na rua não é não. Até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede breque. Passa pro malandro, a inveja existe. E a cada dez, cinco é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem. Malandrão deu? Não. Ninguém é bobo, se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marcar até três. Na quarta, checkmate. Que nem no chatreis. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta a vontade. O puro, Deus por nós. Tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por o sorriso de criança onde for. Pros parceiro, tem a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor Marvin Gaye, sabadão na marginal. O que será, será? É nóis, vamo até o final. Liga eu, liga nóis, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmão, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, bro, o espião, irmão. Tô com os mano aí, eu vou, tô indo ali na zona leste ali. Tipo, umas 11 horas já tô voltando já, moro. E aí, bro, e aí, bro, você põe a contagem, moro, mano. Aí, eu vou desligar, mas manda só pros mano aí da quebrada aí, moro. Pro xinho, moro, mano. Pro batatão, pro pacheco, pro porquinho. Pro xande, pro der, moro, meu. Aí, no dia do jogo, moro, os mano da exaltação vai vir. Manda só a pupinha lá, moro, bro. Fica com Deus aí, irmão. Acabou aí a música. Essa música é bem antiga, né? Então, não sei se já ouviu, acho que não, mas é bem antiga aí, já de 1900 e pouco. Só que é uma nostalgia, né, Gustavo? Eu falo assim, quando eu comecei a ouvir ali que ele falou a questão de a confiança, sobre a confiança lá, né? É verdade, você não pode... Como que eu vou dizer pra vocês? A questão dos detalhes que ele fala que a mulher, do amor da mulher, ele tava comparando a confiança, né? Eu achei bem interessante essa parte. Sobre fé, né? Você vê assim, aquela falando com os amigos ali também, ele conversando com os amigos no começo e ali no final. Quem sabe quantos desses amigos que ele tava conversando, se existe ainda? Qual deles foram pro lado do bem? Porque, querendo ou não, essa letra, ela passa mensagens que o Vida Louca, não é aquele cara que, ah, bate no peito e diz, ah, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou cometer o crime e se acha o cara. O Vida Louca é aquele que vai pelo lado certo. Esse é o verdadeiro Vida Louca, né? E sem contar quando ele falou da parte dos crentes ali, né, com o valor da oração, né? Pois é. Pelo pouco que eu entendo, Gustavo, o que que eu vejo ali? No fundo, no fundo do coração deles, eles têm fé em Deus. Mas eles falam sobre a fé que eles têm, falou no pastor, na oração. Eles sabem o poder da oração. Olha só. Eles sabem que se eles orarem e clamarem a Deus, o nosso Pai, eles vão vencer, porque eles têm fé. E dá pra você ver que eles têm fé. Sim. Às vezes as pessoas pensam assim, diferente de nós, mas nós cristãos, nós sabemos que uma alma salva o Jesus. Vale mais como verdadeiro. É precioso uma alma para ele, né? Sim. É isso que eu entendi aí. Nossa! Não importa qual alma for, né? Isso. Todo Jesus ama qualquer pessoa. De qualquer forma, né? Então... Que nem a gente fala, ele ama o pecador, não o pecado, né? Sim. E é bem isso. E a gente vê que eles são uma alma preciosa para Deus. Isso aí. Isso mesmo. Então é isso aí, galera. Achei que é meio difícil, como eu falei, eu perguntei de começo. Mas essas partes aí não tem como, né? Não vê, né? É bem chamativa, né? Essa parte aí admira os crentes, ele fala, então... E como eu falei, é antigo, mas sempre estão escutando aí. Ontem eu postei lá no TikTok também. Mas é isso, galera. E eles falam que essa questão de admirar os crentes, eu acho que eles quiseram se remeter da persistência também. De sempre estar indo buscar, né? A Deus, né? Não só os crentes, mas todos os cristãos que fazem isso, né? Sim. Então é isso aí. Gostei. E galera, então, não esquece o que eu falei no começo aqui, ó. Do curso aí pra você ter o seu canal, se você quer criar um canal aí. Então vai estar aqui o link na descrição, né? E você vai adquirir... E esse link não é pra você comprar, é pra você ir lá no WhatsApp. Daí você conversa comigo, tira umas duas. Eu te coloco no grupo lá e depois você vai adquirir também um bom valor lá, tá bom? E é isso. Deixa o like aí, que é muito importante também. Se inscreva no canal. E se você quer ver mais react aí, né? Também da minha avó e tal. Mas da minha mãe também. Pede aí, galera. E é isso. Tamo junto. É isso aí. Tchau, tchau.